Evangelho de Mateus Capítulo 5 Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate. E ainda, quem matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entrem em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo. Todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito. Aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo. Quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo. Não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo. Não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, pois ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Capítulo 6 Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der a esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E, quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E, orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que irão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Capítulo 7 Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês se o filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome e em seu nome não expulsamos demônios e em seu nome não fizemos muitos milagres? então lhes direi claramente eu nunca conheci vocês afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Capítulo 8 Quando Jesus desceu do monte grandes multidões o seguiram e eis que um leproso aproximou-se e o adorou dizendo Senhor se quiser pode me purificar e Jesus estendendo a mão tocou nele dizendo quero sim fique limpo e no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra então Jesus lhe disse olhe não conte isso a ninguém mas vá apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum um centurião se aproximou dele implorando Senhor o meu servo está na minha casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse eu vou lá curá-lo mas o centurião respondeu Senhor não sou digno de recebê-lo em minha casa mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado porque também eu sou homem sujeito à autoridade tenho soldados as minhas ordens e digo a este vá e ele vai e a outro venha e ele vem e ao meu servo faça isto e ele o faz ao ouvir isso Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta digo a vocês que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugar a mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes então Jesus disse ao centurião vá e seja feito conforme você crê e naquela mesma hora o servo do centurião foi curado tendo Jesus chegado a casa de Pedro viu a sogra deste acamada com febre mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou ela se levantou e passou a servi-lo ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças vendo Jesus muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem então aproximando-se dele um escriba disse a Jesus mestre vou segui-lo para onde quer que o senhor for mas Jesus lhe respondeu as raposas tem as suas tocas e as aves do céu tem os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e outro dos discípulos lhe disse senhor deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai mas Jesus respondeu siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade de modo que as ondas cobriam o barco Jesus porém estava dormindo mas os discípulos foram acordá-lo dizendo senhor salve-nos estamos perecendo então Jesus perguntou por que vocês são tão medrosos homens de pequena fé e levantando-se repreendeu os ventos e o mar e tudo ficou bem calmo e aqueles homens ficaram admirados dizendo quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem quando Jesus chegou a outra margem a terra dos gadarenos dois endemoniados foram ao seu encontro saindo dentre os túmulos eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho e eis que gritaram o que você quer conosco filho de Deus você veio aqui nos atormentar antes do tempo ora uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles então os demônios pediram a Jesus com insistência se você vai nos expulsar mande-nos para a manada de porcos Jesus disse pois vão e eles saindo entraram nos porcos e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas os que tratavam dos porcos fugiram e chegando à cidade anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados então a cidade toda saiu para encontrar se com Jesus e ao vê-lo pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles capítulo 9 entrando num barco Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito Jesus vendo a fé que eles tinham disse ao paralítico coragem filho os seus pecados estão perdoados mas alguns escribas diziam entre si ele está blasfemando Jesus porém conhecendo os pensamentos deles disse por que vocês estão pensando mal em seu coração pois o que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande mas isto é para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados então disse ao paralítico levante-se pegue o seu leito e vá para casa e o homem se levantou e voltou para casa vendo isto as multidões possuídas de temor deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens quando Jesus saiu dali vi um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse siga-me ele se levantou e o seguiu estando Jesus à mesa na casa de Mateus muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos vendo isto os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus porque o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores mas Jesus ouvindo disse os sãos não precisam de médico e sim os doentes vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício pois não vim chamar justos e sim pecadores vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus por que nós os fariseus jejuamos muitas vezes mas os seus discípulos não jejuam Jesus respondeu como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles no entanto virão dias em que o noivo lhe será tirado e então eles vão jejuar ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior nem se põe vinho novo em odres velhos porque se alguém fizer isso os odres se rompem o vinho se derrama e os odres e ambos se conservam enquanto Jesus lhe dizia estas coisas eis que um chefe da sinagoga aproximando-se o adorou e disse minha filha morreu agora mesmo mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá e Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos e eis que uma mulher que durante doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele porque dizia consigo mesma se eu apenas tocar na capa dele ficarei curada então Jesus voltando-se e vendo-a disse coragem filha a sua fé salvou você e desde aquele instante a mulher ficou sã tendo Jesus chegado a casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço disse saiam daqui porque a menina não está morta mas dorme e riam se dele mas quando o povo tinha sido colocado para fora Jesus entrou tomou a menina pela mão e ela se levantou e a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra e saindo Jesus dali dois cegos o seguiram gritando tenha compaixão de nós filho de Davi quando ele entrou em casa os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou vocês creem que eu posso fazer isso eles responderam sim senhor então Jesus tocou nos olhos deles dizendo que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm e os olhos deles se abriram Jesus porém os advertiu severamente dizendo tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto eles porém saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra quando eles saíram eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado e assim que o demônio foi expulso o mudo passou a falar e as multidões se admiravam dizendo jamais se viu tal coisa em israel mas os fariseus diziam ele expulsa demônios pelo poder do maior al dos demônios e Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades ao ver as multidões Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor então Jesus disse aos seus discípulos a seara é grande mas os trabalhadores são poucos por isso peçam ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara capítulo 10 tendo Jesus chamado seus doze discípulos deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades ora os nomes dos doze apóstolos são estes primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus o publicano Tiago filho de Alfeu e Tadeu Simão o zelote e Judas Iscariotes que foi quem o traiu Jesus enviou esses doze dando-lhes as seguintes instruções não tomem o caminho que leva aos gentios nem entrem nas cidades dos samaritanos mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus curem enfermos ressuscitem mortos purifiquem leprosos expulsem demônios vocês receberam de graça portanto deem de graça não levem ouro nem prata nem cobre em seus cintos nem sacola para o caminho nem duas túnicas nem sandálias nem bordão porque o trabalhador é digno do seu alimento e em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar ao entrarem na casa saúdem-na se a casa for digna que a paz de vocês venha sobre ela se porém não for digna a paz voltará para vocês se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês ao saírem daquela casa ou daquela cidade sacudam o pó dos pés em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas tenham cuidado com os homens porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios e quando entregarem vocês não se preocupem quanto a como ou que irão falar porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão afinal não são vocês que estão falando mas o espírito do pai de vocês é quem fala por meio de vocês um irmão entregará a morte outro irmão e o pai entregará o filho haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão todos odiarão vocês por causa do meu nome aquele porém que ficar firme até o fim esse será salvo quando porém perseguirem vocês numa cidade fujam para outra porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o filho do homem o discípulo não está acima do seu mestre nem o servo está acima do seu senhor basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor se chamaram o dono da casa de Beuzebú quanto mais os membros da sua casa portanto não tenham medo deles pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado nem oculto que não venha a ser conhecido o que lhes digo às escuras repitam a plena luz e o que é dito para vocês ao pé do ouvido proclamem dos telhados não temam os que matam o corpo mas não podem matar a alma pelo contrário temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo não se vendem dois pardais por uma moedinha entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do pai de vocês e quanto a vocês até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados portanto não temam vocês valem bem mais do que muitos pardais portanto todo aquele que me confessar diante dos outros também eu confessarei diante de meu pai que está nos céus mas aquele que me negar diante das pessoas também eu o negarei diante de meu pai que está nos céus não pensem que eu vim trazer paz à terra não vim trazer paz mas espada pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai entre a filha e a sua mãe entre a nora e a sua sogra assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim quem acha a sua vida a perderá e quem perde a vida por minha causa esse a achará quem recebe vocês é a mim que recebe e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá a recompensa de profeta quem recebe um justo no caráter de justo receberá a recompensa de justo e quem der de beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos por este ser meu discípulo em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa de